A cerimônia de assinatura da liberação da Universidade Estadual do Centro-Oeste a Unicentro para o município de Pato Branco aconteceu em Curitiba, no Palácio Iguaçu na presença de deputados, secretários de Estado a comitiva do prefeito de Pato Branco e convidados Então a ideia agora é implantar dois primeiros cursos e automaticamente ampliando isso lá no futuro poder ter um campus bem estruturado para justamente dar oportunidade para os nossos jovens para a população que quer fazer um curso universitário e também potencializar as vocações regionais através desse desenvolvimento da cidade de Pato Branco Esse sonho antigo que é da Universidade Estadual Pato Branco, nós temos a UTF-PR, que é um orgulho temos polos importantes, privados mas nós não tínhamos um braço de uma Universidade Estadual como tem Londrina, Baringá, Ponta Grossa, Cascavel e isso significa mais recursos em tecnologia significa acesso à educação de qualidade para jovens de todo o Paraná e a gente está muito feliz em poder resgatar isso é o início do campus da Unicentro de Pato Branco A Unicentro está instalada na região central do Estado do Paraná conta com mais de 50 municípios na sua região de abrangência isso significa mais de um milhão de habitantes a partir de 2023 também em Pato Branco no primeiro momento com dois cursos Obviamente não no início do ano porque como disse a Universidade ainda tem agora para as discussões internas dos seus conselhos superiores para depois deflagrar o início da oferta há uma possibilidade de que isso possa acontecer no segundo semestre do próximo ano De acordo com o superintendente de Ciência e Tecnologia Ensino Superior do Paraná, Aldo Bona a Universidade já está realizando o processo interno de finalização dos estudos e elaboração da estratégia para o início da oferta de cursos em Pato Branco São dois cursos tecnólogos conforme a demanda regional sem dobrar ou repetir o que já existe São dois cursos tecnólogos um tecnólogo em gestão no agronegócio e outro tecnólogo em gestão estratégica e inovação justamente porque Pato Branco é um polo nesta área de ciência, tecnologia, inovação é uma referência como parque tecnológico então o intuito da Unicentro é inserir-se nesse ecossistema O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, enfatiza a conquista para o município na área da educação Porque Pato Branco respira tecnologia Depois do Cefete, eu posso afirmar que a maior obra de Pato Branco é essa Eu vou dar oportunidade e o governador está valizando essa oportunidade ao nosso jovem que muitas vezes não tem como pagar uma faculdade não tem como pagar um curso profissionalizante O almoço xarifado da Coppel Nós estamos doando para o DPEM O DPEM está dando para nós Lá eu vou tirar um presidiário e vou colocar um jovem para o futuro Vou profissionalizar o nosso jovem